Oi gente, me diz aqui se você já provou uma gostosura dessa aqui, olha só, é tolcinho do céu, olha que maravilha, é uma massa cremosa, saborosa e o melhor, de liquidificador, bate tudo lá, assa e tá prontinha essa gostosura. Bora aprender a fazer? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho das notificações pra não perder nada e bora lá aprender essa gostosura, gente. Vou colocar no liquidificador 4 ovos, vou colocar também 1 xícara de açúcar, 2 xícaras de leite. Vou tampar e vou bater bem batidinho, por aproximadamente uns 2 minutinhos. Já bati bem batidinho, agora eu vou colocar aqui 1 vidrinho de leite de coco, 100 gramas de margarina ou, se você não tiver a balancinha, meia xícara de margarina. E uma pitadinha de sal, eu tô usando aqui meia colherzinha de café de sal. E vou colocar aqui 3 quartos de xícara de farinha de trigo, se você for pesar 100 gramas. 1 minutinho a 2 no máximo. Prontinho. Já bati lá por 1 minutinho. E agora eu vou colocar 1 colher de fermento em pó para bolo. E vou colocar também, sabe aqueles pacotinhos de coco ralado? Então, eu peguei um pacotinho daquele de 50 gramas, tá? Então, eu vou colocar aqui e vou dar uma leve batidinha só pra misturar. Pronto. Já misturei aqui o fermento e o coco. Agora eu vou colocar nessa forma. Essa forma tem 18 por 28, tá? E essa massa aqui é realmente uma massa bem líquida. Aí eu já deixei o meu forno lá aquecendo. E vou colocar pra assar a 200 graus, tá? E vai ficar lá por aproximadamente uns 30 minutos a 35 minutos no máximo, tá bom? Então, aí depois que ele estiver douradinho por cima, estiver assadinho, aí eu mostro pra vocês. Olha só, gente. Ele já assou no meu forno. Ficou 35 minutos. Então, agora, porque esse bolo aqui, ele murcha um pouquinho, tá? Então, aí a gente pega e solta aqui, ó, as laterais, né? Porque como ele vai murchar, aí fica um pouco mais, assim, fica mais uniforme, tá? Então, a gente solta aqui as beiradinhas. Pronto. Agora a gente espera ele esfriar pra poder cortar, tá bom? Então, ó, já soltei as beiradinhas. Agora ele vai abaixar um pouco. Aí, quando ele estiver geladinho, estiver bem frio, aí eu mostro pra vocês e abro pra ver como que fica essa delícia por dentro. E olha só, gente. Já tá assadinho. E já esfriou. Agora eu vou cortar um pedaço pra vocês verem como que fica essa maravilha. Olha a textura, gente. Que delícia. Gente, ó, eu... Eu cortei aqui, ó, um pedaço pra vocês verem bem como que ele fica. Olha que gostosura, gente. Fica uma massa totalmente diferente das outras. É uma massa cremosa, muito gostosa, cheirosa e apetitosa. E, além de tudo, facinho de fazer, né, gente? Espero muito que vocês tenham gostado. Eu fiz com muito carinho. Vou ficando por aqui. Beijos no coração. Até a próxima receitinha. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.